Oi Belém, aqui é o Elison do Pop Live. E uma coisa que marca muito para todos nós são as nossas noites, as nossas aparelhagens. O que seria das nossas noites sem nossas aparelhagens, né? Então, parabéns Belém pelos seus 405 anos. Um beijo! Vale. Valorizar Belém é fortalecer nossas raízes.